Eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra, eu sei onde tu mora nessa porra, tu já me falou comigo nessa porra Ai, 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 entrou, vai devagar, vai acabar o meu cano, ai, nossa senhora, tem que cuidar de pegar o cano Agora, quem será que vai ganhar, uou, cuspiu no carro, você vai morrer Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Não é novidade pra vocês que o Thiago Reis adquiriu a nova nave aí, não faz nem um mês, né Thiago? Não faz um mês, né? Comprou logo, irmão! Um Audi R8 V10 Bando de burguês, safado! Se eu perder pro Skyline, aí você tem o seu R35, o GTR, o GTR Aquele, aquele é o afrogadinho, né? E aquele ainda vai valendo dinheiro! Por que, safado? Você também, né? Galera, hoje eu vou botar esse folgado no lugar dele Mentirão! Aqui, ó, é um Porsche, certo? 2015 S, não é turbo, aspirado, tração traseira Uau! Tem uma ótima tecnologia, é um carro que é uma pista, mas não é um carro muito forte Tem em beirão, aí uns 300 cavalos de roda Ele leu o manual? Turn down! Super esportivo, Audi R8, motor V10 Não é turbo tamanho, mas tem um motor... Mano, só um motor desse tamanho, galera, né? Acho que é isso, rapaziada Certo, ela tira esse capacete pra dar uma aliviada no peso, mas tá bom Vou deixar aqui mesmo Bicorna! Moça! Moça! Caralho! Cara, hoje eu vou botar esse folgado no lugar dele E eu não consigo acertar o lado de contra Não tem! Não tem? Não tem! Não, 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 não! Caralho, viado! Mano, ele me passou faltando um metro! Um metro! Me passou faltando um metro! Vai ser a pista inteira Três voltas! Três? Três voltas! Três voltas, velho! Três voltas! Caralho, são três voltas! Três voltas! Três voltas, Altalho! Entre meu GTR... É o R34! Versus o R8 dele! É 4x4x4x4x4! Ai, Deus não dá asa cobra, mas dá um R8! Pois é, se você gostou do vídeo... Eu comprei uma caixa e me arrependi Olha só, agora eu falo sem ladainha Seu corpo tá parecendo agora uma coxinha Essa caixa que tem aqui dentro, eu paguei 50 mil reais Vamos abrir, eu já vou explicar pra vocês Mas eu já tô arrependido, viu? Vamos abrir! Ele já tem três, e vai abrindo as caixas grandes Surou, R8! Não é que o aniversário? Eu sabia, R8! Eu sabia! Uma merda! O seguinte, vamos montar ele? Vamos deixar ele todo montado Nessa não cai mais! Zero, mano! Pra vir comigo, mano! Cara, velho! Eu te empresto o dinheiro, eu já falei Não, vamos, eu te empresto agora Tá sobrando dinheiro, filho, vamos E por que, safado? Sai daí, viado! Agora eu vou correr! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gostei! Na palapete, ó! Na palapete, ó! Tá achando que injeção? Não, filho, é duas injeção, não é só uma Eu tô brincando Você quer que era? Não! Então paga no PIX Vocês têm PIX? Naaah! Eles têm, amor! Eu tenho que pagar! Duvido! Esqueci a carteira, galera! Nossa, amor! Mas também, você também não tem uma carteirinha, um dinheirinho ali no... E eu tenho a minha bolsa! No reservado, então... Olha a língua! Eu tenho, mas eu tenho a minha bolsa! Você esqueceu a minha bolsa? Fiquei em casa! E agora, o que você tá fazendo? Colapos! Ih, não conseguiu subir! Tá fazendo a formacinha? Deixa pra fazer um pouco? Não, vai faltar só mais um pouquinho Ah, que gostoso! É gostoso essa formacinha, hein? Ela alivia todo o nariz, né, filha? Bom, agora ela tem que fazer esse negocinho Tá na mão de vai, madame? Ah, tô ligado Deixa comigo Deixa comigo Deixa que o pai cuida O pai é pra essas coisas, tá ligado? Pai que cria E eu falei pra Peral, a gente vai trolaçar a mamãe Aí, o que eu fiz? Eu enchi um monte de bexiga, né, filha? Que aí a gente vai subir lá em cima A hora que a mamãe chegar, ela vai tacar a bexiga nela Mamãe, taca a outra, filha! Taca, taca! Burdua, mãe! Burdua, burdua, burdua! Taca a outra! Não estourou, filha! Não estourou! Ai, filha, não estourou duas bexigas! E agora? Estourou? Ó, foi tudo ideia dela, viu, amor? Ah, cerola reina Eu vou te pegar, eu vou te ver, eu vou te pegar Deixa ela de castigo, amor Bate aí, filha Você vai levar a culpa pelo pai? Por quê? Assume tudo bem, ó, vamos lá, vai Assume tudo Fala assim, ó, mãe Eu que fiz isso, vem Pra você livrar o pai, senão o pai vai apanhar Então é isso aí, você que é mais novinho, né? Ainda é molecão aí Aproveite seus pais Agradeça eles todos os dias, se ligado? Por eles estarem ali Pra você ter uma comida gostosa pra você comer Sei que a vida não é fácil, tá ligado? Às vezes você quer um carrinho Às vezes você quer viajar Às vezes você quer presente Você quer uma roupa nova Mas tudo na vida tem o tempo certo, tá ligado? Às vezes você não tá tendo agora Mas aí quando você crescer Tipo, igual eu, entendeu? Aí, ó Não tive um tanto assim É brinquedo, um monte de coisa Nunca faltou nada, graças a Deus Meus pais, minha mãe, meu pai Nossa, graças a Deus Que puderam fazer por mim, sabe? Fizeram, tá? Tive bicicleta Eu tive a melhor infância do planeta Você não sabe o que aconteceu Eu vou ser pai, viado Meu pau não tem ouvido Só fala Qual que é a boa? Eu vou ser pai, viado Essa é a boa Minha irmã falou isso pra mim hoje, viado Tá maluco? Juro por Deus Nem é brincadeira É sério, viado O louco, você sabe Que eu só tô revoado Os bagulhos, viado Deu ruim, mano É, mas tudo é isso É só uma trollagem É só uma trollagem Eu tava louco Eu juro, viado Ontem você tava lá no quarto do Léo De boa, né? Tava jogando um videogame Minha irmã me falou Mas cadê o papel? Não, mas não tem papel Porque a tua irmã que te fez o bagulho da menina? Não, mas eu descobri ontem, tá ligado? Minha irmã chegou comigo e falou E cadê o papel? A menina tem que provar pra você Ela tem que ter mandado o papel Você é seu otário, eu sou pai Você quer vir enganar eu, rapaz? Tá maluco? Você é pai, você é esperto Tipo assim, eu não posso tirar ele da casa aqui agora Porque ele tá no quarto do Boquinha Então, eles têm que ficar 50 dias mamando na xerrinha Então eu não posso levar pra casa Tem que ficar 50 dias aqui Eu tenho, assim, você tem a minha idade É, e se você é pai ou não? Eu vou falar a real Vou ser pai, mas é pai de cachorro Tô manchado Você tá achando que você me cafundou na mina lá? Não, ainda não, né? Tá fãsado Mas porra, no seu caso, o seu é o Braddock O Braddock é macho O Braddock é macho, ele é brabão, malvadão, é nervoso Agora, isso aqui é um budogue, viado E budogue é fofinho, viado Parece um ursinho, viado Não tem nem como ser malvadão Aproveite e compre logo Que o Cupim tá comendo O Cupim tá comendo Tá, tá comendo, tá O Cupim tá Tá comendo, tá Tem Cupim na venejana Tem Cupim em todas as portas O Cupim tá destruindo Até a chegada horta O Antônio põe veneno A Cupim já não importa Se o Antônio não vender A casa caiu em torta Você quer comprar uma caixa O Antônio tá vendendo Aproveite e compre logo Que o Cupim tá comendo O Cupim tá comendo Tá, tá comendo, tá O Cupim tá Tá comendo, tá E aí vem o Renato O motor do IJZ Começou bem o curvão Caralho, tem uma batida ali Pegou o outside zone Pegou no muro Manteve a aceleração Eita porra Nossa, sem roda É, eu acho que a roda foi E não tira o pé Continua acelerando Olha lá Nossa, que a hora Agora ele te ajudou Fazer dar uma zoada O pneu dele Indo atrás dele lá Passando, olha lá Ele começou um pouquinho Baixo A hora que ele tentou Ganhar a linha Passou um pouco do ponto Encostou no muro Continua acelerando Até arrancar a roda E tudo mais junto Tão me falando que foi Manicaca Ou peso Excesso de peso Do lado esquerdo Eric Bigorna O apelido dele, né Bigorna O que que aconteceu Renato Garcia Que quebrou a roda Não sei de nada Não sou Mano Eu sou trabalhador Se você é povinho Tava na curva ali Pá, terceira Gatei a quarta Tô vindo A roda não aguentou Que eu comprei do Eric A roda não presta Não compra roda com o Eric Tá, gente A roda explodiu Eu fui pro muro Agora quer que você Pague isso aqui Viu Então você paga tudo Bigorna O que aconteceu de verdade A roda explodiu No meio, no ar Eu acho que a live Tá muito desanimada Precisava de um acidente Eu fiz isso, galera Pra vocês Eu Prestei a roda pra ele Eu falei Não acredito Que ele fez isso Com a minha roda, cara Não acredito E aí O Sérgio é bem experiente Nesse muro, viu Nos treinos Ele vai saber bem O que aconteceu ali Ele é muito experiente Mas vai ser mais fácil Sabe o que, Renato Na segunda volta Muro Com chuva Chovendo ou não, galera Não compro em rodas De má qualidade Eu comprei essas rodas Com o Perigo lá Perigo, eu te perco Lá, paguei barato E ficou caro pra mim Não compro em rodas De má qualidade Lá, paguei barato Você não quer se Ficou caro pra mim Lá, paguei barato E acumulando Em twitch Eu mesmo Eu persabei que